Até onde você iria para vingar quem fizesse mal ao seu filho? Gary Plast teve a sua vingança consumada ao vivo em rede nacional. Oi pessoas, eu sou a Mika e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e bastante mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. É muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Mas se você caiu aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso tenha alguma sugestão de casos criminais ou vídeos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago para vocês. Agora, antes do vídeo de hoje, eu gostaria de divulgar para vocês o livro do Daniel, do canal Paralelo Metafórico. E esse livro é uma crônica completa sobre Jack e o estripador. O livro é simplesmente incrível e é o resultado da pesquisa de dois anos sobre o famoso serial killer em inglês. Então para adquirir, eu vou deixar aqui na descrição o link para o e-book, que inclusive está em promoção na Amazon. Vale muito a pena conferir. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo. Essa história pode conter conteúdo sensível, pois envolve sequestro, abuso infantil e agressão. Então, cuidado ao prosseguir. Gary Plush era o pai de um garotinho de 11 anos chamado Judge Plush, que foi abusado sexualmente pelo seu professor de Karatê, identificado como Jeffrey Paul. Jeffrey nasceu no dia 3 de fevereiro de 1959 e pouco se sabe sobre a sua vida, mas segundo relatos que ele mesmo conta, ele foi abusado na infância. Por fim, já na fase adulta, ele mesmo começou a molestar crianças a tal ponto que ele não conseguia lembrar o número exato de crianças que ele tinha abusado. Ele chegou até mesmo a ter um registro de acusação de abuso. Porém, por algum motivo não aparente, esse registro sumiu da ficha de Jeffrey. George Plush morava com a sua família em Botoruch, Lusiana, e não se sabe em que momento realmente a vida dele se cruzou com a de Jeffrey, porque ele se mudou para lá sem qualquer motivo aparente. Desconfio eu, não achei nenhuma informação a respeito que ele devia ter aprontado na cidade anterior que ele morava, porque ele foi completamente, sem ira nem beira, morar em Botoruch. Inclusive, onde ele morava era onde ele dava aula de Karatê. E ele não tinha sequer amigos na cidade, o que também era bastante estranho e confirma a teoria que ele possivelmente estaria fugindo de alguma coisa. Jeffrey tinha um jeito simpático, solícito, e rapidamente ele ganhou a confiança tanto dos alunos quanto dos pais. E ele sempre tinha o hábito de levar os meninos ao cinema e à patinação, e não levantava nenhuma suspeita. Porém, a aproximação de Jeffrey com a família Plush foi um pouco mais íntima do que com os outros pais. Ele se aproximou porque ele realmente mirou em Jude. Eu acredito que ele se aproximou mirando em George porque ele estava num momento delicado, e ele sujamente se aproveitou disso, pois tanto o George quanto o Mike viam ele como uma figura paterna. Porque após o divórcio, os meninos ficaram morando com a mãe e o pai naturalmente se distanciou um pouco. Então, com isso, Jeff foi se aproximando e ganhando cada vez mais a confiança da família. Mas tudo isso que ele fazia era de uma forma totalmente sonsa, aquelas pessoas que comem pelas beiradas. Chegou a tal ponto que ele começou a se tornar amigo íntimo tanto do pai quanto da mãe de George e ser chamado para jantar na casa dele inúmeras vezes. E com isso, ganhando cada vez mais a confiança dos pais, ele conseguia passar cada vez mais tempo com o garoto e aumentar mais ainda o tormento daquela criança. Mas, infelizmente, essa confiança cega não se privava só aos pais de Jude. Ele também teve o privilégio de levar toda a equipe de karatê para um torneio em outra cidade sem qualquer supervisão de um adulto ou responsável daquelas crianças. Não se tem dado se ele abusou de mais alunos do karatê ou apenas Jude. Mas eu particularmente desconfio que ele se aproveitou daqueles momentos que os pais não estavam presentes e viajavam com aqueles meninos. Inclusive, nessas viagens, ele dormia com Jude e acariciava o garoto. E essas carícias evoluíram, inclusive, para estupro. Mas, por outro lado, a família Plash via Jeff como o modelo perfeito para o garoto tímido que Jude era. Pois, segundo os pais dele, aparentemente, ele sabia lidar muito bem com o comportamento tímido do garoto. Enquanto os pais confiavam cegamente em Jeff como professor de karatê, um homem acima de qualquer suspeita, os abusos permaneciam acontecendo bem abaixo dos seus olhos. Em relatos futuros, Jude chegou a relatar que, por muitas vezes, ele era abusado sexualmente todos os dias e, muitas vezes, duas vezes ao dia. Mas, aparentemente, em 19 de fevereiro de 1984, o tormento de Jude teria fim, pois Jeff estava prestes a ser julgado por passar cheques sem fundo. Mas, nessa mesma época, ele também estava ainda mais obcecado pelo garoto, chegando até mesmo a dizer que ele amava mais o pai do que a ele. E, antes mesmo que ele pudesse ser julgado pelos cheques sem fundos que ele passava, ele foi, no dia corriqueiro, até a casa de Jude, pediu para que a mãe dele o deixasse levar para passear pelo bairro. E, como aquilo era de costume, aqueles passeios, ela deixou e não levantou nenhuma suspeita. Com a promessa, ela ficou que ele voltaria 15 minutos após. Mas, o que a mãe de Jude não sabia que ele não estava sendo levado para um simples passeio. À noite, eles já estavam em um ônibus em direção à costa oeste da Califórnia. No caminho para o seu destino final, onde ele levaria a Jude, ele parou na casa da mãe. Após isso, Jeff levou o menino para o Novo México e após a Arizona. Lá, ele raspou a barba e pintou os cabelos loiros de Jude de preto. Ele queria que o menino se passasse como fosse seu filho e não levantasse nenhuma suspeita. Então, após algumas horas de viagem, eles finalmente chegam ao destino final e lá, Jeff aluga o quarto em um hotel. Já dentro do quarto, o garoto foi agredido sexualmente inúmeras vezes. Então, em determinado momento, Jude pede para que ele possa ligar para a sua mãe. Estranhamente, Jeff atendeu esse pedido quase que imediado, porque ele tinha o intuito por trás. À essa altura, os pais já tinham assinado a polícia e estavam esperando a ligação a qualquer momento. Então, facilmente, essa ligação de Jude foi rastreada. Porém, Jeff, sem saber que estava sendo rastreado, falou para a mãe de Jude, ameaçando que, caso ela quisesse ver o filho de novo, ela teria que ir de encontro a ele e levar os outros filhos com ela. Por fim, em 29 de fevereiro de 1984, o FBI, já sabendo a localização do garoto, foi de medeado até o hotel, invadiu o quarto e ele foi devolvido para a sua família. Os abusos foram comprovados por exames médicos, porém, George se recusou a dar maiores detalhes para os pais. Mais tarde, Jude chegou a relatar que esperava que seus pais descobrissem a verdade muito antes. Pois mesmo para ele, sendo um garoto de 11 anos, era tudo muito óbvio e ele não conseguia entender por que ninguém conseguia descobrir isso, pois até ele sendo uma criança, ele sabia que havia algo de errado com o Jeffrey. E concluiu dizendo que não importava o quanto ruim as coisas estivessem, ele sentia muito medo de contar o seu segredo a alguém. Jeff foi preso e acusado de sequestro qualificado. Em 16 de março de 1984, Jeff foi extraditado para Lusiana. A essa altura, Gary Plash, o pai do garoto, deu um jeito de descobrir que hora seria o desembarque de Jeff no aeroporto de Botan Rouge. Então, ele pega seu carro e dirige até lá. Chegando lá, ele passa pelo portão de desembarque usando um boné de beisebol e um óculos escuro. Com seu rosto escondido, ele caminhou até um telefone público que havia no aeroporto, portando seu revólver calibre .38. Nesse exato momento que Gary aguardava a passagem de Jeffrey, uma equipe de televisão preparava todos os equipamentos de filmagem para poder transmitir a passagem de Jeff na hora que ele fosse escoltado pelos policiais. Então, enquanto o Jeff passava, ele foi atingido com um único tiro na sua cabeça, bem acima da sua orelha. E não por coincidência, porque a equipe já estaria lá para capturar o momento que Jeffrey estaria passando, ela também capturou o momento exato que a bala atingiu o crânio de Jeffrey. Inclusive, aqui na plataforma do YouTube, esse vídeo teve inúmeras visualizações. Após Gary disparar o tiro fatal que matou Jeffrey, ele foi questionado por um policial, que inclusive era seu colega, e falou uma frase que ficou muito conhecida. Ele dizia, por que, Gary? Por que? E em lágrimas, Gary respondeu, se fosse seu filho, você faria a mesma coisa. E naturalmente, o assassinato que Gary cometeu gerou muitos debates no país e muitas pessoas apoiaram a sua ação. E segundo o advogado de Gary, ele disse que Gary acreditava que estava agindo sobre o mandado divino, porque ele queria proteger a sua família e não queria que ele fizesse isso com mais nenhuma outra criança. Gary, por sua vez, não contestou a acusação de homicídio culposo e, polemicamente, recebeu uma sentença suspensa de 7 anos com 5 anos em liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário, que cumpriu em 1989. Relatórios psicológicos também ajudaram na sentença de Gary. Foi concluído que no momento que ele matou Jeffrey, ele não estava sabendo diferenciar o certo do errado, pois ele foi levado a um estado psicótico temporário após saber do abuso do filho. Após a sua libertação, Gary voltou a ter uma vida normal e conseguiu, inclusive, recuperar o seu emprego. Em 2004, aos 68 anos, Gary Plast faleceu em decorrência de inúmeros derrames. Já Jude, em algumas entrevistas, fala do pai com bastante carinho e diz que, apesar de algumas pessoas dizerem que seu pai é um assassino, não é isso que ele é. Ele é um homem bom e é assim que ele tem que ser conhecido. Atualmente, George Plast usa suas memórias assombrosas para alertar a pais e ajudar crianças. E escreveu um livro intitulado Por que, Gellry? Por que? A frase que o policial usou quando Gellry atirou em Jeffrey. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a quem ficou até o final e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso. E eu peço desculpa também pela qualidade do vídeo. A gente ainda está ajustando algumas coisas e a memória do meu celular encheu e eu tive que finalizar com o celular do meu esposo. Então, a imagem ficou bastante estourada. Então, me desculpem mesmo do fundo do meu coração. Futuramente, a gente vai ter uma câmera muito massa. O canal vai ser monetizado e eu preciso da ajuda de vocês. Então, curtam bastante esse vídeo, compartilhem, comentem, me sigam nas redes sociais para poder ficar mais próximo de mim. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!